O DJ Ives foi vaiado em um show em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Em liberdade, o cantor é acusado de violência doméstica contra a ex-mulher. Durante o show Noite do Piseiro, DJ Ives foi convidado a subir no palco por tacísio do acordeon. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que a plateia logo demonstrou insatisfação e pediu que o músico se retirasse do palco. Veja o vídeo. O DJ Ives foi preso em 14 de julho, depois de agredir a ex-mulher Pâmela Orlando. A vara única da comarca de Eusébio, no Ceará, no entanto, proferiu decisão de soltura do artista.